Sexta é dia de esquentar no Samba Hall. Hoje tem muita diversão, gente bonita e música de qualidade. Os cantores Alex Rocha, Giovanni Igui e o DJ Anderson prometem revirar o hall. Tudo começa às 10 da noite. O Samba Hall fica na Coab. E amanhã, sabadão, é dia de virar refém da diversão. Sabe onde? Na Zona Leste. É que acontece La Casa de Papel à festa. Por lá, pra animar a turma DJ Anderson, Forró Sem Lei e Carol Bezerra, com direito a sorteio de 500 reais em consumo. Então não perde essa super vibe na Zona Leste, com open house até às 10 horas da noite. Neste sábado tem um super show em homenagem às mães com o cantor Assis Maia no Girafas Bar, no Largo de São Sebastião. O cantor entra em cena às 10 da noite. Não perde esse super evento. Então convide os amigos, a família inteira e partiu pra curtir Assis Maia. No sabadão você também curte muito Forró no Casarão VIP. Por lá quem faz o show é a banda que é sensação no Maranhão, Morena Forrozeira, que promete cantar só as melhores. A festa começa às 9 da noite e você não pode perder essa por nada. O Casarão VIP fica no sentido Veneza. E neste domingo você curte muito a música boa na feirinha da gente. Em palco, Carol Bezerra, Banda Os Tropicais e várias outras atrações. A música ao vivo começa às 8 da manhã. A feirinha acontece na Praça de São Benedito, no centro. Não perde. E pra você que curte aquela boa música ao vivo entre amigos, neste domingão, Dia das Mães, o Bar do Pereirinha apresenta o cantor Assis Maia. O eclético entra em palco às 4 horas da tarde e encanta com aqueles sons que o público adora. Então reúne os amigos, a família, para curtirem a Assis Maia no Bar do Pereirinha, na Praça de São Benedito. Sabe aquele forró do bom com ótimas companhias, diversão e segurança? Pois é, você desfruta tudo isso na Estação da Cerveja, que neste domingo, Dia das Mães, apresenta Patu Bebê e Forró no Grau do Brasil, que começam a fazer o agito às 6 da tarde. Muita cerveja gelada e tira gosto não faltam. A Estação da Cerveja fica na Volta Redonda. E se liga nessa! Neste domingão, tem um super show de Julho Nascimento, que se apresenta pela primeira vez no Clube Três Irmãos. A festa começa às 4 horas da tarde. Então não perde. Muita bebida gelada, gente bonita e diversão, no Clube Três Irmãos, que fica próximo ao residencial Eugênio Coutinho. Esses foram os embalos para esse fim de semana. Para ter o seu evento divulgado aqui na nossa Agenda Cultural, envia o banner e as informações para o nosso e-mail.